Mestre, essa é uma pergunta que só o senhor poderia responder. Quem foi o seu maior adversário? Qual foi a luta mais emocionante que o senhor já teve? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A luta mais emocionante que eu tive foi com o Besnick no meio da rua. O Besnick lutou com o Primo Cardera, do Madison Square Garden, e ganhou do Primo Cardera. Veio ao Brasil para desafiar aqui qualquer lutador. Chegou aqui, deu uma entrevista que ia desafiar qualquer lutador brasileiro. As coisas da minha vida foram acontecendo, muitas coisas, que eu não podia imaginar. De repente, nós, pela manhã, vimos no jornal o cara fazendo desafio. Aí eu fui lá no escritório do professor Hélio Greice, sentamos lá para discutir sobre esse desafio que nós íamos aceitar. falamos só, fazíamos aceitar o desafio. Quero tal, Cassio ou eu? Não era sempre, era eu e Cassio, porque nós éramos parelhos. O que que aconteceu? Aconteceu que só nós discutimos e vamos ver o que vai acontecer. À noite, eu estava na Academia Greice, porque eu dormia na Academia Greice, e recebia um telefonema. Nesse telefonema, estava, o meu irmão estava fazendo, com os amigos, o último dia de solteiro. Ele estava no porre do cacete, entendeu? Se meu irmão tinha esse que eu tomava os porres. E nesse dia era a festa, o último dia de solteiro, aquela coisa toda. Porque tinha essas coisas antigamente. Hoje em dia não tem mais isso. Aí, no restaurante, tinha um grupo, onde estava presente o Bergnick. O Bergnick era um homem de 112 quilos. Aí, tinha um cara do grupo do Bergnick, conhecia o meu irmão. Ele disse assim, para o meu irmão, o amigo do meu irmão me falando pelo telefone. Esse amigo, o amigo do Bergnick, o meu amigo do Bergnick, estava na mesa do Bergnick, foi falar com o meu irmão, e disse assim, ô Paulo, tem aqui o Bergnick, o grande lutador americano. Ele não é americano, é brasileiro, e ficou na América. Entendeu? Que ele, não tem ninguém para ele aqui no Brasil. Aí o meu irmão, o Bergnick, porra, e disse assim, olha, eu tenho um irmão, que é professor da Academia Greice, e ele luta, porra, com o Bergnick, e não apoia o Bergnick, não. Eu lá na Academia Greice, jantando para dormir lá com o Robson, com o Castro, com o Armando, batendo papo, conversando, aí o que aconteceu? Eu disse assim, olha, acaba com esse negócio aí, rapaz, nós estamos aqui, porra, numa boa forma. Se o Bergnick quiser lutar comigo, vem aqui no centro, aqui na cidade, estou aqui na Academia, tem ringue aqui, o Cassis, e eu luto com ele, pode ter problema não. Aí desligaram, ligaram de novo, outros amigos do meu irmão, chama o meu irmão aí, ele não quer vir falar com você não, Roberto, ele não quer vir falar com você não. Eu disse, fala para o Paulo, para acabar com essa merda aí. Fica aqui, que é um problema aí, pode ter esse lutador, a gente vai, nós temos o que fazer com ele. porque ele desafiou aí, nós vamos aceitar o desafio dele. Aí, daqui a instante, eram já, 11 horas da noite, o cara ligou, o amigo do meu irmão, ligou de novo, olha, o negócio está feio aqui, já está havendo insultos aqui, o cacete, o meu irmão começou a de porra, começou a discutir, o amigo dele, o caralho, entendeu? E eu estava com toda a turma lá, eu disse assim, vamos ao encontro do Besnick, vamos lá, vamos resolver essa parada lá. Eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Quando eu chego lá, o Besnick está lá, na esquina da rua Prado Júnior, que era próximo ao restaurante, ele estava lá em pé. Aí eu olhei, eu tinha visto a fotografia dele, da imprensa, compreendeu? Do desafio. Aí eu cheguei lá, e disse, você é o Belique? Ele falava o português, compreendeu? Estrangeirado. Ele disse que bate, ele põe, no pessoal do Helio Grace, da família Grace, do cacete, queremos ver, pô, se você bate mesmo. Compreendeu? Aí, aí, ele começou a falar alto comigo, aquela coisa, e aí ele trabalhou na porrada. Entramos na porrada, o Cássio, o Helio Virgo, ele fez uma roda, ele disse, deixa ninguém entrar, deixa eu brigar, o negócio é comigo. Tá? Então, o Jorge francês, lá, com o Brasil, só gigante. É, o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, eu ensinei jiu-jitsu pra ele, e o jiu-jitsu que ele aprendeu, eu fui comigo. Isso eu não, foi do meu amigo, o Jorge. Ele depois estava separado lá, ele não gostava muito do Helio Gracie, como é que? Mas o Jorge é uma boa pessoa, é uma boa pessoa. Muito bem. O que aconteceu? Eu conheci, alguém a porrada cantou, compreendeu? Aí, no final, já começaram a dar tiro, eu levei um raspão, tiro na minha perna. Aí, veio a polícia, com a confusão do cacete, compreendeu? E eu peguei pelas costas. Não estrangulei, porque tinha um pescoço tão grosso, eu não conseguia estrangular. Então, era soco no olho, e calcar na barriga dele, porque eu peguei pelas costas. Quer dizer, eu tinha, eu tinha, eu tinha 73 quilos, eu tinha 712. E durante a briga comigo, ele me deu um soco na testa, porque eu caí em cima de um carro. E era muito grosso. Se eu deixasse, ele me dava porrada, e se desse o queixo, eu desbarrava, compreendeu? Mas, eu já tinha técnica suficiente para poder anular, compreendeu? E brigava com ele, sem problema. Mas, de uma certa maneira, eu me expus. Aí, foram todos, foram para o hospital, por causa da perna, depois foram para a delegacia, e o Hélio foi chamado. O Hélio foi acordado para ir para lá, na delegacia. O Hélio, Hélio Grace. No dia seguinte, como ele deu, eu fiz o curatinho na perna, e fiz uma entrevista com o Nelson Rodrigues. Eu, Nelson Rodrigues, e o Hélio Grace. E o Hélio dizendo, lá para o Nelson, o João Belo está preparado para enfrentar esse cara publicamente. É um desafio que nós fazíamos. pela última hora, que o Nelson Rodrigues, ele escrevia na última hora, que era, como é que deu, vamos dizer assim, um jornal que defendia o governo, na época, do João Goulart, aquela coisa toda. Então, essas coisas, essa briga, entende? Esse fato, ela vazou fronteiras. Saiu nos Estados Unidos, saiu na Europa, como é que deu, foi uma briga que eu tive no meio da rua. Essa briga, foi uma briga que eu tive. Os lutadores que eu lutei, eu vou ser prega você, eu lutava muito acima, tecnicamente, deles. Mas eram lutadores corajosos, tinham técnicas, de uma certa maneira, como desse, me deram trabalho. Teve um, que me desafiou, é o nordestino. ele falou, compreendeu, que estava ali disposto para me vencer. Mas ele não perdia para mim. Aí, isso falou na imprensa, entendeu? O cara está dizendo que não perde para mim, que vai me vencer. Tudo bem, faz parte do jogo, né? Mas, no dia da luta, aquela coisa toda, compreendeu? mandei cacete dele. O bicho, ela é casca grossa. O bicho, ela é casca grossa. E valente. Mas, meu coelho, eu não tinha perdido para a porrada, não. E eu, não consegui vencer ele no primeiro round. O que aconteceu? Ele não voltou para o segundo. Ele foi embora. E perguntaram, ele falou, você deixou, porra, não continuou a luta? Ele disse assim, não, mas eu disse na imprensa, compreendeu, que eu não perdi para o João Alberto no primeiro round. Não perdi, compreendeu? Então, não tem mais nada que lutar com ele. Esperto. Esperto, ele esperto. Estou querendo lembrar o nome dele, até mandaram para mim, compreendeu? Eu tenho na minha, na minha, na minha, da minha, da minha, da minha, da imprensa, compreendeu? O nome dele, não estou lembrado agora, compreendeu? Mas essas coisas acontecem, as histórias, compreendeu, que a gente tem da luta, não é? Virgulino foi um desses, compreendeu, que lutou comigo, não é? Eu, eu só vou usar o pontapé. Ele não sabia onde eu estava. Ele não sabia onde eu estava. Pontapé da orelha, pontapé nas costas, pontapé na perna. Comecei, compreendeu? Eu era bem exibicionista, queria me exibir, entendeu? E foi então, como é que eu estava fazendo aquilo e também fez o primeiro round e não continuou a luta comigo. Ele disse que não estava acostumado a lutar com o Fantasma, porque ele não me via, eu perdia, eu usava muito bem pontapé. Eu era um craque pontapé. Tinha treinamento, eu treinava, treinava, entendeu? Ele não era capoeirista, não fazia que tenha conta, mas eu falei, era um treinamento meu, tanto por baixo como por cima. Porque de uma maneira geral, entende, vamos dizer assim, os lutadores que eu voltei eram duros, mas não tinham a minha técnica, era uma boteca. E fazia bem aquilo que eu fazia. Eu treinava, eu treinava. muito. E tinha um boxe, que eu nunca precisei do boxe para não caltear ninguém. Não dá, porque, porque, porque se o soco, se você der um soco na testa, você vai quebrar o seu dedo, porra. Não dá a mão. Então, ela dizia, você não pode dar soco, porra. Agora, você pode aprender a se defender de um soco tecnicamente. Então, eu dava a tapa. Nos Estados Unidos, quando eu me exibir lá e lutei com vários lutadores, eu dava a tapa. Tava em pontapé. Essa é outra história minha, compreendeu, nos Estados Unidos. Eu fui o primeiro a divulgar o juízo brasileiro nos Estados Unidos. E também na Europa. na Europa. Não é bem ou não. Não é bem ou não.